Hello! Fala galera, fala meus cachorreiros, exatamente às 15 horas, na verdade 15 e 1, tenho um minuto de atraso hoje, mas não tem problema. Estamos, estou aqui, né, estamos, estou aqui com vocês novamente, todas as quintas-feiras para o nosso Notícia do Cão. Hoje a nossa nona edição, e na nona edição eu vou falar sobre uma notícia a qual foi enviada para mim, né, por uma aluna, a Mi. A Mi enviou essa notícia que aconteceu lá na cidade dela, ela é de Catanduva, né, e foi uma notícia bem legal. Bom, se você ainda não me conhece, eu sou o Rafa Leixo, adestrador e comportamentalista canino, idealizador do Manual do Cão Ideal, e você está na Notícia do Cão, na nona notícia, exatamente, pela nona vez, na nona quinta-feira, que eu entro aqui para falar sobre uma notícia que você pode me enviar, se você quiser, você que é meu seguidor, me envia uma notícia para a próxima notícia, quem sabe eu não leio a próxima notícia, não seja a sua, tá? Então você vai me enviar uma notícia e eu vou ler ela aqui. Enquanto a galera vai entrando aí, e aí, óbvio, né, puta que conteúdo chato, o Rafa vai ler uma notícia? Não, né, gente, eu leio a notícia e na sequência a gente discute sobre ela, então vocês vêm aqui, né, do lado direito de vocês, não sei como é que vai aparecer aí, mas desse lado aqui, eu estou olhando para a tela do computador, vai aparecer o local lá para vocês colocarem as... como chama? Os comentários de vocês. aí você vai lá e coloca o seu comentário, beleza? Enquanto isso, enquanto isso, eu vou colocando aqui para vocês, além de... além de... além da notícia aqui, eu vou deixar ela aqui do lado, né, vou colocando para vocês também, as outras coisas que a gente... são duas matérias, na verdade, que a gente vai ler, e aí depois eu vou abrir aqui umas outras coisas para a gente falar mais sobre isso, tá bom? E claro, né, gente, pô, ah, mas que saco, o Rafa vai ler uma notícia... Gente, eu vou ler a notícia e depois a gente vai debater sobre ela, tá? E lembrando, é um debate democrático, então se você tem alguma coisa que é um pensamento diferente do meu, ok? E sempre, sempre, sempre que eu leio a notícia, eu, claro, venho dando um... um conteúdo diferente para vocês, porque vocês sempre vão pegando uma diquinha ou outra, beleza? Beleza? Bom, então vamos lá, eu deixo aí eu abrir a minha notícia aqui, deixa agora, eu vou convidar a galera do Instagram e avisar a gente, ó, tô ao vivo lá no YouTube, tá rolando Notícia do Cão, quem quiser assistir, e vocês vão participar disso, beleza? Então vamos lá, é, aqui, tal... Alô, Instagram, Notícia do Cão, todas as quintas-feiras, às 15h, e agora 15h e 5h, se você quiser participar do Notícia do Cão, de hoje, a nona edição, desliza para cima. Alô, Instagram, Notícia do Cão... Faz um print aí na sua tela, né? Fez um print na tela, coloca Notícia do Cão, hashtag Notícia do Cão, vou ficar bem feliz em saber que eu tô produzindo um conteúdo pra você, tá bom? Agora vamos lá a nossa notícia, pode ser que eu comece antes que as pessoas cheguem. Ah, existe uma coisa que é uma questão de comunicação. Alunos do, alunos do manual, manual do Cão, ideal, assim que entrar, já deixe a nossa hashtag. A nossa hashtag, a nossa hashtag, que é a hashtag Impacto MCI. Beleza? Então, se você é meu aluno, tá chegando agora, você já sabe o que você tem que fazer. A primeira coisa de todas é colocar a hashtag, hashtag Impacto MCI, eu vou saber quem que tá chegando. Se você não é meu aluno ainda, não tem problema, fala aí, expõe aqui, fala quem é você e de onde você é, beleza? Então, vamos lá, eu vou copiar aqui as notícias, vou colocar pra vocês, tá? Essa daqui é a notícia 1, tá? Essa é a primeira notícia que a gente vai ler, eu já vou, eu... Tá, essa aqui é a primeira notícia, tá aqui, é uma notícia do G1, geralmente vem notícias do G1, né? E eu vou pegar a outra notícia também, que ela está no Facebook, tá? Então, primeiro a gente vai ler uma notícia do G1, e depois a gente vai ler a outra notícia do Facebook. Pra eu saber se tá tudo ok pra vocês, gente, preciso de duas coisas, uma, que vocês escrevam aqui, então, se você escrever aqui pra mim, eu sei que você vai conseguir interagir comigo nessa nossa notícia, que é o seguinte, Rafa, eu sou aqui não sei da onde, Rafa, eu sou aqui não sei da onde, ou então, eu sou aluno manual do Cão Ideal, hashtag MCI, tá? Isso aqui é pra eu saber que tá funcionando o nosso bate-papo aqui, ok? Além disso, eu preciso saber que tá funcionando o bate-papo, e eu preciso saber se o áudio está legal, o áudio e a visão está legal, porque eu tô de microfone aqui, eu preciso saber se tá rolando aí legal pra vocês. Então, você vem aqui e dá um joinha, tá? Vai lá, dá aquela curtida e tudo mais. Se tiver rolando, ótimo. Caso contrário, eu vou ter que dar uma parada aqui pra gente ajeitar. sucesso, então, é isso aí, então, vamos lá, deixa eu ver como é que tá, tá rolando, acho que um delay, alguma coisa do tipo assim, mas, eu começo, assim que vocês falarem comigo, ó, Rafa, tá tudo certo, tô conseguindo, tô conseguindo, ah, putz, agora pipocou um monte aqui. E aí, Lu, Lu, a minha aluna, Impacto MCI, Jaque também, sempre acompanhando, e aí, Jaque, áudio e imagem, ok, beleza, show de bola, gente, muito obrigado aí pela presença de vocês, alunos fiéis, seguidores fiéis, tá? Sempre com conteúdo diferente toda semana. Meninas, vocês receberam um convite, né, eu acho que eu já até marquei com a Jaque, da Jaque vai acontecer amanhã. Com a Lu também, a Lu já falou que vai participar. A Lu, vou marcar com você também, tá bom? O nosso novo conteúdo vai chamar Papo de Impacto. Eu fiz ontem, não tinha nem nome ainda, mas ontem me veio a ideia, lá na hora que tava fazendo, vai chamar Papo de Impacto. Beleza? Vai ser bem legal, vai, eu vou gravar antecipadamente, mas ele vai ao ar pra todas as pessoas, todas as quartas-feiras ao meio-dia, tá? Então a gente vem com um conteúdo muito bom às terças-feiras, 10 horas da manhã, podcast Passeio Guiado. Às quartas-feiras, Papo de Impacto, meio-dia. Às quintas-feiras, vai rolar, tá rolando o Notícia do Cão, já é a nona edição aqui. Beleza? E aí, a gente precisa inventar alguma coisa pra segunda e pra sexta, né? Mas até o momento ainda não rolou. Bom, então vamos lá, galera. Já tô aqui há mais ou menos oito minutos. Quem tinha que entrar chegou, quem não chegou vai chegando na metade, não tem problema, não. O importante é que isso aqui fica gravado e tudo mais. Tá bom? Vamos lá, galera. Vamos às nossas notícias. Deixa eu abrir a minha outra página aqui, que é a página que fica o Hangout, que é o negócio do Google aqui, pra eu... Aqui, pronto. Pra eu fazer a troca de tela e tudo mais. Deixa eu fechar as coisas que estão abertas, que não deveriam estar abertas, tipo o meu WhatsApp aqui, não quero que vocês vejam minhas coisas pessoais. Os meus amigos me xingando, aquelas figurinhas que a galera manda todo dia, quem não recebe isso aí, vai falar quem não recebe. Ah, depois vocês postem as figurinhas aí, gente. Postem as figurinhas, caso vocês tenham figurinhas diferentes. Bom, notícia do cão, Hangout do Google. Beleza. Bom, galera, então vamos lá. Deixa eu voltar aqui, ver quantas pessoas, como é que tá? Tá tudo certo. Bom, então, bora que vamos. Vão me avisando aí, se tiver tudo ok. Se não tiver também, me avisem também. Eu vou abrir aqui a minha página. Bora. Vamos compartilhar a tela aqui. E a gente vai começar o notícia do cão de hoje, que vai ser a seguinte notícia. Cadela que morreu atropelada em estacionamento era mascote do shopping. Gente, uma notícia de muito impacto, né? Geralmente as notícias que eu trago aqui são notícias que a gente tem o que falar. Tipo essa, assim. Porra, Rafa, você é chocante. Trouxe a cadela que morreu no shopping? É. Mas tem um porquê. Tem um porquê de eu trazer essas notícias. Porque a gente vai falar muito aí sobre elas. E vocês vão entender muito o porquê delas. Bom, beleza. O Cadelinha se chamava Nina e morava há 15 anos no shopping. Boletim de ocorrência foi registrado em Catanduva, São Paulo. Ah, só lembrando. Quem me mandou essa notícia foi a Luna Mi, dona do Logan. Que é a minha aluna, se não me engano, da turma 15, tá? É uma notícia do mês 7 agora, de mais ou menos 10 dias atrás. Atualizada há uma semana. Beleza. Aqui tem o vídeo, galera. Na verdade, não. Não é o vídeo. É o momento exato do atropelamento, tá? Eu acho que eles não postaram o vídeo, mas aqui é o momento exato do atropelamento. Então vamos ler essa notícia aqui e depois a gente vai entrar nas conclusões. Eu vou falar muito do que eu acho sobre isso aqui. Bom, beleza. A Cadelinha que morreu atropelada por uma caminhonete dentro do estacionamento de um shopping em Catanduva na noite de quinta-feira era considerada pelos clientes e funcionários do centro de compras como uma mascote. Até aí, nada de errado com isso, né? Tudo certo, tudo ok. Não vejo problema nenhum um animal ser mascote de um estabelecimento. Eu vejo um único problema. Mascote de um estabelecimento no espaço aberto não tem dono. Então é um cachorro que vive na rua e tá lá, vivendo lá do lado, fica lá por volta na região. Porque tem alimentação constante, alguém deve dar comida ou algumas pessoas devem dar comida e naturalmente o cachorro vai ficar próximo a um ambiente onde ele consegue alimentação fácil. Quanto mais fácil for pra ele, menos ele tem que estender o seu processo de caça. Menos ele tem que correr atrás de alimentos. Então isso facilita pro cachorro, é por isso que ele acaba ficando naquele ambiente. Então vamos voltar lá e vamos continuar de notícia. Beleza. Ok. Aí a gente vem aqui e aí a gente continua. Uma câmera de segurança registrou o atropelamento e o vídeo foi parar nas redes sociais. A cadelinha se chamava Nina e morava há cerca de 15 anos no shopping. Aqui, quando a gente... Tá vendo aqui? Vocês estão vendo aqui o meu mouse, né? Ele não abre pra gente clicar no vídeo, tá? E até não... Ah, mas o vídeo tá aqui embaixo. Bom, vamos ver. Logistas e clientes que vão direto no shopping conheciam ela. Todo mundo a conhecia. Ela não era uma cachorra de rua. A Nina tinha, inclusive, a casinha onde ficava durante o dia e a noite. Ela era solta no estacionamento. Por já ser velhinha, ela não andava direito e estava ficando cega. Diz uma funcionária que não quis se identificar. Bom, então aí quando a gente abre essa notícia, a gente tem que entender que é uma cachorra que já tinha um convívio, que morava nesse shopping há muito tempo. Ela tinha uma casinha. E quando eu falo uma casinha, não é que ela tenha uma casa grande. Ela provavelmente devia ter uma casinha de cachorro, né? Que é um local pra ela se esconder da chuva. Provavelmente devia ter uma cobertinha, alguma coisa dentro, pra ela se esquentar, né? Só que é uma cadela que já vive no shopping há 15 anos. Então, durante 15 anos, tudo foi muito fácil pra ela em relação alimentar. Porque se ela tá lá, ela não precisa se deslocar pra ir pra um outro lugar em busca de alimento. Então, por mais que ela fique um dia, ou provavelmente não deve ter ficado mais de um dia sem comer, o alimento chegava sempre até ela. Ela nunca teve que fazer esse processo de exploração pra ir em busca da comida. Nada de errado com isso, beleza? E aí, ela já tava ficando velhinha. Então, aí, uma outra informação que tem nesse texto, que é... Ela já vinha ficando velhinha, então ela já tava um pouco mais velha, né? E ela já tava ficando cega. Então, ela tinha um problema de passear, então ela não conseguia andar direito. A velhice dela já tava levando ela a não conseguir passear direito. E ela vinha ficando cega. Até aí, beleza, ok. Ah, a outra situação. Ela ficava solta. Peraí, vamos voltar lá pra eu entender isso aqui direito. Vamos voltar lá. Bom, lojistas que vão direto ao shopping conheciam ela. Conheciam ela. Todo mundo a conhecia. Ela não era cachorra de rua. A Nina tinha, inclusive, uma casinha onde ficava durante o dia e a noite. E... Do dia e a noite. Ela era solta no estacionamento. Bom. Então, ela ficava no estacionamento. Por já ser velhinha, não andava direito e estava ficando cega. Então, ela já ficava no estacionamento e ela era solta. Vamos ver se esse vídeo aqui vai rolar. E aí, a gente... Vamos ver se ele vai abrir aqui, pra gente continuar aqui. Que provavelmente é o vídeo dela. É... Não tá... Não tá rolando. Provavelmente, se rolar, depois a gente volta e assiste. Tá? Mas vamos lá. Imagens do circuito de segurança que circulam nas redes sociais mostram o momento que a Ela estava pelo estacionamento do centro de compras. Quando o veículo vem e passa a roda dianteira e a traseira em cima do... Ah, aqui. Vamos lá. Abriu, galera. Vamos ver aqui. Tá, ótimo. Eles deram uma... Eles deram uma boa tapada pra não ficar tão chocante. Mas mesmo assim é chocante. Aí, vamos lá. Imagens do circuito de segurança, que foram essas que a gente acabou de assistir e circulam nas redes sociais, mostram o momento em que a cadela estava pelo estacionamento do centro de compras, quando o veículo vem e passa com a roda dianteira e a traseira em cima do animal. Vamos voltar e vamos discutir sobre esse parágrafo. Gente, o cachorro tá solto, o cachorro já tem X anos de idade, o cachorro já não enxerga direito, o cachorro já não consegue se deslocar direito. Ele tá propício a acontecer isso com ele. Tá? Óbvio que, pô, poderia ter existido outras coisas, com certeza, talvez um pouquinho mais de atenção, não sei exatamente o que aconteceu, a gente tá lendo aqui a notícia, pode ser que surjam novos fatos aqui, eu gosto de pegar notícias das quais, tipo, me envia, eu não leio e aí eu consigo falar sobre elas sem eu ser conduzido a alguma coisa. Então, vou lendo e vou dando a minha interpretação sobre a mesma, tá bom? E aí, depois a gente fala todo mundo sobre ela. Mas, é um cachorro de uma certa idade, é um cachorro que já morava na rua, é um cachorro que tinha problemas pra caminhar, é um cachorro que tava ficando cego, então ele tá propício a isso, ele tá em um ambiente hostil, em um ambiente que isso pode acontecer. Óbvio que, talvez, pelo vídeo, a gente não consegue ver a medida da velocidade que a pessoa tava e tudo mais, mas por um pouquinho de, talvez se houvesse um pouquinho mais de atenção, não tô falando que a pessoa tá certa em atropelar o cachorro, mas eu tô querendo dizer que o cachorro tava em um ambiente que poderia acontecer isso. Tá? E, pô, e até que ele viveu bem durante 15 anos, tá? Não tô querendo julgar nem nem um lado nem o outro, ok? Mas, sem dúvidas, com um pouquinho de, um pouco mais de atenção na hora do volante, isso não aconteceria, tá? Então, temos aí uma grande falha, que foi provavelmente a falta de atenção. Pô, dá uma desviada, dá uma bela freada, né? Você não pega o cachorro e assim vai. Bom, mas o que aconteceu, a gente tá aqui discutindo sobre isso. E a gente vai chegar onde eu quero que vocês entendam. Beleza? A cachorra foi, foi cair, a cachorra fica caída na rua, ainda com vida, e o veículo sai do alcance da câmera. Aí começa a gravidade do problema. Segundo a Polícia Civil de Catanduva, um boletim de ocorrência como não criminal foi registrado na tarde dessa sexta-feira por uma representante do shopping. O caso será passado para a delegacia da área para ser apurado. A polícia informou que o motorista ainda não foi localizado. Ah, agora a gente começa com um grande problema. Bom, a cachorra foi atropelada por alguém e esse alguém não parou. Gente, você pode estar com o caminhão, o ramer, o trator, o caminhão do ninja girar, o caminhão do, sei lá, cara, fala um desenho aí, fala um desenho aí, galera, que tem um cara que tem um caminhão gigantesco, que pode acontecer isso. Não sei, agora não me lembro. Fala aí um desenho, posta aí algum desenho, alguma coisa do tipo, algum caminhão. Cara, você pode estar com o que for. Quando você passa em cima de uma, qualquer coisa do tipo, você sente que você passou em cima de alguma coisa. E aí eu acho que é o grande erro dessa notícia que é isso. A pessoa passou em cima do negócio, passou em cima do cachorro, passou em cima de algo, você sente, o volante treme, as coisas acontecem. Aí é a grande falha dessa pessoa que, sem querer, acabou atropelando e tudo mais. Então a gente tem uma grande falha aí de comunicação nesse momento. Cara, você passou, atropelou, para. Para o carro e socorre o animal que você atropelou, socorre o que aconteceu. Tá? E você tem que parar, tá? Então eu acredito que essa é a grande falha desse momento aqui, tá? Vamos voltar lá pra notícia pra gente entender melhor o que aconteceu. Ok, vamos lá. Beleza. De acordo com... Então aqui, o caso será passado para a delegacia, a gente já leu, agora vamos lá. De acordo com as informações obtidas pelo G1, o motorista chegou a sair do shopping, mas voltou para tentar socorrer o animal. Bom, beleza, tudo certo, saiu, mas voltou. Você tá sempre... Essa pessoa tá 50% certa, 50% errada. Porra, por que que já não parou na hora, cara? Chegou a sair do shopping e depois voltar, se atropelou o cachorro dentro do shopping. Acredito que a segurança do shopping já ia chegar lá, caso você parasse o carro, alguma coisa do tipo, né? Pedisse socorro, botasse o cachorro dentro do seu carro e leva no veterinário. Bom, beleza. Em uma nota postada nas redes sociais, o shopping disse que diante dos acontecimentos do dia 18 do 7, onde um animal foi atropelado dentro das nossas dependências, informamos que a Garden Shopping Catanduva repudia qualquer tipo de maus tratos contra os animais. Está tomando medidas cabíveis, colaborando com as autoridades e disponibilizando todas as informações necessárias para que o fato seja solucionado, diz a nota. Beleza, então essa daqui foi a nota sobre o atropelamento, beleza, da cadelinha que morava no shopping, tá? Tinha, dava um rolê, tinha comida, etc. Gente, vamos lá, né? Antes de eu abrir a outra notícia, ela faz parte dessa daqui, tá? E antes de eu abrir essa outra notícia, vamos lá. O que, qual é a opinião de vocês ligado ao que foi passado nessa notícia? A minha opinião, sinceramente, eu acredito que houve uma grande falha, né? Da pessoa não parar, tá? Eu acho que a pior coisa desse vídeo aí é a pessoa não parar para socorrer o cachorro. E uma outra grande falha é esse cachorro estar em um ambiente... Ai, mas ele morava lá durante 15 anos. Isso é uma outra grande falha, gente. Cachorro solto vai dar merda. Cachorro solto vai dar bosta. Cachorro que anda solto vai dar bosta. E eu tô lendo essa notícia porque essa semana aconteceu uma coisa comigo que é a mesma situação, ou, na verdade, bem parecida com essa situação que é o cachorro solto atropelou, atravessou a rua. Eu tava passeando com a Scully, não sei se vocês viram os stories, eu tava passeando com a Scully, voltando pra casa, e um cachorro do outro lado da rua viu ela. Na hora que ele viu a Scully, ele atravessou a rua correndo pra ir ou interagir com ela, ou qualquer coisa do tipo. E o negócio é o seguinte, esse cachorro tava com o dono, ele tava com alguém, tinha uma pessoa lá, e a pessoa tava com os cachorros soltos. Gente, eu não sei qual é o prazer das pessoas de andar com cães soltos, mas eu posso dizer que depois que acontecer alguma coisa, esse prazer vai acabar imediatamente, tá? Não, não, não... Geralmente quem anda com um cachorro solto tem uma soberba, né? Tipo, ah, eu sou fodão, ando com um cachorro solto. Cara, foda-se. Pra mim você não é fodão, pra mim você... Desculpa, até perco a linha, mas pra mim você é um bosta se você anda com o seu cachorro solto. Porque pode acontecer uma situação como essa, e aí a culpa vai ser do cara que atropelou. Só que não, a culpa é do dono que tava andando com o cachorro solto. Tá? Mas é mais ou menos isso, então tipo, o que acaba acontecendo é, não anda com o cachorro solto, mesmo dentro de locais fechados, mesmo dentro de locais, mesmo você tendo controle do seu cachorro, o seu cachorro pode sim ficar solto em ambientes controlados. Em ambientes onde você sabe que ele não tem pra onde correr, onde não tem pra onde fugir, ele não tem o que fazer. Agora, se você anda com o seu cachorro solto na rua, o seu cachorro tá sujeito a isso. E essa notícia caiu, a Miki mandou essa notícia pra mim, ela mandou pra mim na hora certa, porque, cara, imagina se esse cachorro que atravessou a rua pra vir interagir com a Scully, primeiro, ele já tá num processo errado que ele tá solto. Segundo, é um cachorro que não sabe se controlar, ficar próximo ao dono. Terceiro, o cachorro tá sem guia. Quarto, o cachorro não tem obediência nenhuma, porque, puta, não obedeceu o dono. O cachorro, vup, já tinha atravessado a rua. Imagina se esse cachorro tomou uma buzinada na cara, né? Mas imagina se acontece aí desse cachorro ser atropelado. Cara, eu ia ficar super mal e puto, porque, cara, eu tava a pé, eu não ia conseguir fazer nada, né? O dono ia ficar puto, e o cara do carro, porra, não ia ter culpa nenhuma, porque, tipo, pô, eu tava passando, o cachorro, vup, saiu do nada, sabe? Então, isso é bem foda, sabe? Mas vamos lá, vamos lá, já que escreveu aqui, acidentes acontecem, mas socorrer não tem explicação. Já que, total, concordo plenamente com você, o socorrer, imediatamente, eu digo até mais, socorrer imediatamente não tem explicação. Por que não socorrer imediatamente, cara? Pô, a pessoa saiu e depois ela voltou, nessa segunda matéria que eu vou abrir agora, vai ser a mensagem que ela mandou, que ela se explicou, etc, tal, tá? Eu ainda não li também, vou ler junto com vocês. Essa questão do cachorro solto é um perigo. Aí, a Jack completa aqui. Se alguém tiver mais alguma coisa, se alguém, ô, Jack, concordo com você, então escreve aqui, vamos interagir aqui no nosso bate-papo, tá? A Jack escreveu aqui também. Essa questão do cachorro solto é um perigo. O cachorro do meu vizinho atravessou a avenida de onde eu moro pra chegar no meu cachorro. Foi um susto grande. Foi a mesma situação que aconteceu com eu, esses dias com a Scully. É um cachorro que, cara, primeiro, não tem controle. Segundo, tá sem guia. Terceiro, não tem obediência. Quarto, não tem... O dono não... É um cachorro que não tem educação, né? Porque sai correndo, assim, atravessar a rua do nada. É um cachorro total, que tá fora total do padrão. Aí, a Lu escreveu aqui embaixo. Isso as pessoas sempre querem... Querem adestrar os cães pra andar solto e dizem achar bonito, né? É, total. Eu recebo... O Lu, eu recebo diversas mensagens, né? E de pessoas aqui. Hoje não mais por causa que eu faço uma conscientização bem grande nas mídias sociais, né? Até porque o nosso trabalho, o meu trabalho, ele é muito voltado na mídia social. Mas, eu recebia, antes bem mais do que hoje, muitas pessoas falando assim, Rafa, eu quero treinar meu cachorro pra ele andar solto. E, gente, não é legal andar com o cachorro solto. E eu não treino, e eu não... Se uma pessoa entra e fala assim, ah, eu quero treinar pra... Quero que você me ensine a andar com o meu cachorro solto. Eu falo, ó, você foi no treinador errado, não sou a pessoa que faz isso. Tá? É, concordo total com você, Lu. Aí, a segunda mensagem da Lu foi a seguinte. Mas, uma hora ou outra, vai acontecer algo. Pois, por mais equilibrado, um dia ele sai. Pois é, o cachorro. Lu, sem dúvida, por mais equilibrado que esse cachorro seja, em algum momento, ele vai ter um instinto e um comportamento de cachorro. Que é, ou ele vai ver uma pomba passando, ou ele vai ver um outro cachorro, ou ele vai se assustar com uma buzina, ou aqui em São Paulo, ele vai se assustar com os motoqueiros que passam e ficam estourando o escapamento. Aqui em São... Não sei aonde vocês moram, mas se aí na cidade de vocês acontece isso também, escreve aí pra mim. Meu, aqui, toda hora, pá, pá, pá. O cachorro se assusta, cara. E é natural. Então, tipo assim, você pode andar andando com ele num junto perfeito ao seu lado. E o cachorro tomou um estourão lá, meu, ele vai se assustar. Não tem jeito. É normal, é natural. Beleza? Então, vamos continuar aqui, vamos abrir a segunda matéria. Bom, se até esse momento, esse vídeo, essa live aqui, causou alguma coisa legal em você, se você captou alguma coisa, alguma dica, alguma ideia legal, dá aquela curtida aí, ajuda a gente a compartilhar. Beleza? Vou abrir aqui a outra mensagem pra gente continuar o nosso Notícia do Cão. Bora. Vamos lá. Aí, a Mimi mandou aqui, ela mandou no grupo secreto dos alunos do Manual do Cão Ideal, que é a notícia do dono, do dono não, do dono do carro, né? Então, vamos lá. O atropelador da Nina vem a público depois de cinco dias e depois do caso tomar uma proporção gigante. Óbvio, gente, tudo que se trata de cachorro, se tem uma proporção gigante. Bom, eu vou clicar aqui pra gente ver, são uma, duas, três, são quatro imagens. Vamos lá. Espero que a gente não... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Venho por meio desta esclarecer o ocorrido na noite do dia 18 do sete, na garagem do shopping Catandúvida, onde sem querer atropelei a cachorrinha de nome Nina. Nesta data, estava no shopping com a minha família e mais um casal de amigos para ir ao cinema. E na saída, ocorreu esse incidente com a cachorrinha Nina. Até aí, ok, beleza. Quero deixar claro a todos que eu parei o carro, sim, para fora do shopping, pois o meu filho e a filha do meu amigo, ao verem o acontecido, começaram a chorar, motivo pelo qual parei o veículo logo após a saída na avenida, voltando a pé com o meu amigo para o local ocorrido para prestar o socorro necessário. Porra, gente, a gente... Olha aqui, ó, como a gente vê as coisas pela metade. Vamos lá. Se isso aqui não tivesse aparecido, a gente já está julgando a pessoa. É uma situação bem difícil, né? Eu não sei realmente o que eu faria, até porque eu não tenho filhos, mas provavelmente o meu filho ia ficar chorando e eu ia parar o carro e ia botar o cachorro dentro do meu carro e ia levar ele para onde tivesse que levar. Com o meu filho chorando e dane-se, né? Mas, cara, a gente não sabe, então não dá para julgar, foi uma opção da pessoa, né? De voltar a pé e socorrer o cachorro. Mas, então, pelo que ele está falando aqui, não houve omissão de socorro, né? O que aconteceu foi que ele só tirou o carro de dentro do shopping e depois ele voltou. Tudo bem, perdeu minutos cruciais, mas omissão total não houve. Beleza, vamos voltar lá. Ok. Quero deixar claro a todos que parei... Tá, beleza, isso aqui a gente já leu. Me perdi aqui. Fora do shopping, meu filho, do meu amigo, tá. Motivo pelo qual parei... Tá. Quando voltei ao local, tinham mais duas pessoas que foram ligando para os veterinários de Catanduva. Mesmo porque eu não sou de Catanduva e não conheço nenhum veterinário da cidade. Enquanto tentavam localizar algum veterinário, não tinha o que pudéssemos fazer. Por quê? As pessoas que ali passavam falavam para não mexer nela, porque poderia piorar a situação dela. Outros passaram e tomaram pulso para ver se ela estava viva. E nesse meio tempo, a cachorrinha veio a falecer. Bom, vamos lá. Vamos voltar aqui. Vamos voltar. Interromper a... Tá, vamos lá. Gente, o que fazer, né? Eu acho que isso aqui é uma coisa legal, né? O que fazer caso isso aconteça? Quando é um acidente de uma pessoa... De uma pessoa, né? Uma vez a gente estava... Eu vou contar uma história para vocês. Uma vez a gente estava indo para uma ação. Eu, o Jorge... A gente estava indo fazer uma busca. Eu, o Jorge e o Diego. O Diego também que faz parte da equipe do Buscapete. Eu não me lembro se era uma busca. Eu não me lembro o que era que a gente estava indo fazer. Mas a gente estava todo mundo junto. Ou eu estava no carro com o Jorge e o Diego estava de moto atrás. E o Diego, para quem não sabe, o Diego é bombeiro civil. E... O que que é? A gente estava indo para Osasco. Osasco? É, a gente... Bom, dane-se o que a gente estava indo fazer. Mas a gente estava junto. E o Diego é bombeiro civil. E aí, o Diego estava de moto. Eu me lembro disso. O Diego estava de moto. Ele estava indo na frente. Ele foi indo na frente. E aconteceu um acidente. Ela foi atropelada no farol, etc. Cara, o Diego, pelo fato de ser bombeiro civil, ele parou a moto. E na hora, já Deus fez os primeiros socorros. Ajudou até chegar a ambulância, o SAMU, etc. Tal, né? E ele falou para a gente. Não, não. Vai embora que eu vou dar... Eu vou dar... Eu vou... O Diego falando em código, né? Ele tem aqueles códigos do QAP, QRV, que não sei o quê. E eu não sei falar isso. Eles que trabalham lá com... O Diego, como é... Como é... Bombeiro Civil, ele tem... Ele sabe falar os códigos certinho e tal. Não, vai indo que eu vou dar o QAP aqui, o QRV, o QRU, eu vou resolver aqui e tal. E aí, ele já fez os primeiros socorros lá e a gente foi indo. E aí, a hora que o Diego voltou, e aí, cara, o que aconteceu? Não, a pessoa caiu e tal. Aí, chegou o SAMU, a gente fez os primeiros socorros, o SAMU chegou e levou para o pronto-socorro. Beleza. E aí, o que eu coloquei... Por que eu estou contando essa história? Porque, cara, quando é uma pessoa, a gente sim espera que chegue ou o SAMU, ou um bombeiro civil, ou um bombeiro militar para ajudar, né? Mas quando é um cachorro, gente, o cachorro tem que ser rápido, cara. Então, acho que a única coisa que a gente tem que tomar maior cuidado é o caso do cão, dele tentar agredir a gente. o maior cuidado da gente tem que tomar é esse. Agora, tipo, pô, o cachorro está lá, deitado. Não existe um veterinário, um SAMU, igual tem de pessoa. Sabe? Que você liga ou o cara vem correndo para te socorrer ou vem correndo para ajudar. Não existe isso. Então, quanto mais rápido a gente botar no carro e levar para uma clínica veterinária, mais chances tem desse cachorro sobreviver a esse acidente. Beleza? Se você não sabia disso, escreve aqui, cara. Tá? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui no compartilhamento. Vamos voltar aqui. Beleza. Tá. Então, eu disse ao segurança do shopping. Vamos colocar ela em uma caixa para eu poder levar ela para... para enterrar. E ele falou para deixar ela lá porque o mesmo queria enterrá-la. Aí, levaram ela para o portão lateral, perguntei se tinha mais alguma coisa que eu podia fazer e ele respondeu que não. Então, fui embora. Tanto é verdade que quando estávamos voltando para o carro... Ai, gente. Quando estávamos voltando para o carro, segurança foi atrás foi atrás de nós agradecer por termos voltado e prestado socorro. Gostaria que as pessoas compreendessem em que momento algum foi minha intenção atropelar o cachorro e muito menos deixar de prestar o socorro. Peço desculpas pelo ocorrido, mas em momento algum eu tive a intenção de atropelar a cachorrinha Nina. Quem me conhece sabe disso. Ao contrário do que estão dizendo na mídia e nos grupos de redes sociais, estou à disposição para qualquer esclarecimento. Tanto é verdade que já dei o meu depoimento à polícia, inclusive fui procurado por ela, polícia civil e ambiental e prestei todos os esclarecimentos. Ocorre que o autor que publicou as imagens publicou-as de forma que se mostra a verdade que ele quer. Porque se publicasse todo o vídeo vocês poderiam ver perfeitamente que eu e mais um amigo estávamos lá prestando socorro. Aí todo mundo poderia ver a verdade sobre os fatos. Estou sendo julgado como culpado como monstro metralhado xingado e ameaçado nas redes sociais e na mídia por muitos que pensam que eu não parei para socorrer a cachorrinha. Mas se a pessoa que publicou as imagens quiser que a verdade venha à tona ela publica todo o vídeo tanto que na sexta-feira foi entrado em contato com o shopping colocando à disposição para qualquer coisa inclusive solicitando para o shopping divulgar as imagens e o vídeo completo para mostrar a verdade dos fatos nas redes sociais. Bom vamos continuar aqui vamos ver bom se alguém responsável pelos grupos das páginas sociais quiser entrar em contato por fim peço a todos que pressionem o autor das imagens do shopping ok beleza por fim bom beleza então foi mais ou menos isso que aconteceu a gente tem aqui as informações tudo foi passado vamos voltar na nossa câmera aqui deixa eu minimizar aqui ah não beleza bom galera a gente é nítido de ver aqui deixa eu abrir o outro aqui para eu ver o que vocês estão falando é nítido de ver aqui que a pessoa não foi tão negligente quanto parecia que ela era né que ela não foi aquela pessoa cruel maldosa filha de uma égua vagabunda que sumiu do negócio e não voltou então o que eu acho que a gente tem que fazer é ler os pontos ligar os fatos para a gente entender realmente o que está acontecendo o que aconteceu nessa notícia então foi uma notícia por isso que eu falo gente quando vocês mandam uma notícia eu não vou ler para eu não ser tendencioso tá então foi uma notícia tendenciosa por quê? porque ela mostra que a pessoa não fez o que a pessoa fez provavelmente tem um vídeo aí tem alguma coisa que está mostrando tá essa pessoa voltando para ajudar esse cachorro e tudo mais mas eu acho que o o que mais tem que ficar aqui para a gente nessa nesse notícia do cão número 9 né no notícia 9 o fato de que o cachorro solto pode estar sujeito a tudo tá tanto um cão de rua ele está sujeito a passar por esse tipo de 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 acontecimento quanto um cão nosso passeando sem guia ele está sujeito a isso tá eu vou até ele tem uma história aqui eu tenho uma história bem legal foi um cachorro que chama Mikasa Mikasa tá ele escapou e aí o pessoal entrou em contato com a gente do Buscapet a gente trilhou eu trilhei um dia com o Google o Jorge trilhou um dia com o Barão eu lembro da trilha do Jorge a minha trilha foi próximo ao cemitério o cemitério da Consolação e a trilha do Jorge foi próximo ao Avenida Paulista tá em busca desse cachorro o Mikasa que era um cachorro que foi se não me engano foi resgatado né ele vivia na rua foi resgatado foi colocado dentro do apartamento e ele escapou um dia pelo que eu me lembro a pessoa estava tomando um café no Franz Café e aí o cachorro escapou foi um negócio assim e cara e aí eu sei que em dois dias a gente chegou bem próximo dele tipo assim chegamos nele e ele fugia chegamos nele e ele fugia e eu me lembro que teve um dia que a dona ligou pra gente no Buscapete e falou ó eu tô vendo o Mikasa aqui ele tá embaixo do negócio tá não sei o que alguém pode vir me ajudar e eu fui lá de moto era mais próximo aqui da minha casa e eu fui lá ajudar e gente esse cachorro tava na frente de um supermercado ele tinha água ele tinha alimento ali e aí a dona abaixava e chamava e ele não vinha e ela com frango me lembro disso ela com frango ele não vinha e aí eu falei pra ela ó a gente tem duas opções nesse momento aqui não dá pra colocar rede porque o local não permite tinha suas limitações até limitações de equipe e aí a outra opção era eu falei pra ela eu posso tentar laçar o seu cachorro e vamos ver o que vai dar e aí ela falou Rafa pelo amor de Deus o que você conseguiu fazer faça e aí no primeiro momento eu peguei a minha guia e fui lá laçar o cachorro gente eu joguei o laço a hora que eu puxei o cachorro fez assim ele tirou a cabeça de dentro do laço e ele correu e pensa num cara que correu a Higienópolis Consolação cara corri eu não corri minha moto na contramão puta foi um puta caso seria um caso de TV animal que poderia passar no programa ia ser um puta caso um baita caso foi sabe quando você sente escorrer da sua mão assim tipo foi por muito pouco e aí depois desse dia foi que a gente fez a trilha com o barão o Jorge veio trilhar com o barão o cachorro já tinha saído da Consolação já tinha passado pela Avenida Paulista tinha câmera tal que provava e cara e a gente não conseguiu pegar esse cachorro era um cachorro de rua muito malandro que sabia se virar muito bem até que o dono falou cara não tenho mais o que fazer eu não sei mais o que fazer e seguiu a vida porque era um cachorro total de rua e aí o que eu tô querendo dizer cara esse cachorro tava propício a acontecer alguma coisa esse cachorro tá sujeito a acontecer alguma coisa né assim como aconteceu com a Nina lá uma certa idade e tudo mais então eu acho que a gente não pode julgar aí certo e errado nessa situação tá como a gente foi lendo e os fatos foram se apresentando foram ocorrendo a gente começou a entender o que aconteceu então acho que não tem o certo e o errado nessa nessa notícia mas algumas coisas poderiam ter feito ter sido ter feito ter sido feitas de outras outras formas tipo essa do do parar né parar pra 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 jogar o cachorro pra dentro e procurar um veterinário de qualquer jeito não esperar o cachorro do jeito que veio virar óbito né e um pouquinho de atenção no volante né não vou nem ler os comentários que tem lá na página porque os comentários estão realmente agredindo o cara né essa pessoa e eu acredito que não tem necessidade nenhuma disso que todo que nós estamos sujeitos a isso poderia ter acontecido comigo poderia ter acontecido com você e assim vai tá então se esse se essa notícia do cão te trouxe alguma coisa legal dá uma curtida aí se você captou alguma alguma dica aí que eu dei pra você dá uma curtida tá e vamos pra discussão aqui tem mais algumas coisas aqui que a gente pode falar sobre isso né aí chegou a Flávia aqui e falou o seguinte Flávia Marques eu estava passeando com a Flávia também aluna eu já citei ela várias vezes já falei com ela várias vezes eu estava passeando com o Joca na guia eu estava passeando com o Joca na guia caiu de uma sacada um entulho e eu e ele ficamos assustados só consegui controlar ele porque estava na guia olha lá então mais uma vez mais uma coisa aí da importância da guia a Flávia contando um caso que ocorreu com ela que ela estava passeando guia na mão segurança no cão total sempre Jaque e aí de novo Jaque eu postei na segunda-feira o guia na mão segurança no cão e aí a galera veio pra cima de mim Rafa é guia no cão segurança na mão gente eu não me lembro mais qual que é vamos lá de novo qual que é eu acho que eu também acho viu Jaque que é guia no cão segurança na mão tá mas vamos lá vamos lá vou ver vou ler aqui a outra da Jaque um problema é que não temos respaldo da prefeitura pois já resgatei um cachorro atropelado e na ligação e na ligação com a prefeitura de São Paulo informaram que não existia um resgate para animais essa situação então exatamente isso então foi como eu falei né como eu falei lá que o Diego nesse dia parou lá para ajudar cara se fosse um cachorro nessa situação do Diego lá que a gente estava o que que ia acontecer a gente ia parar ia botar o cachorro dentro do carro e ia fazer o que tivesse que fazer com esse cachorro agora como é como era uma pessoa né que havia sido atropelada né a graça de Deus não veio a óbito nem nada foi sim mais machucados como era uma pessoa tem tem uma 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 grande coisa que é o SAMU que vai e e ajuda e tudo mais né então eu acho que se vocês passarem por uma situação dessa de um cachorro ser atropelado cara joga para dentro do carro não tem essa de ah não põe a mão não faz isso não faz aquilo porque não vai chegar ninguém para ajudar aquele cachorro vai ficar agonizando ou de dor ou agonizando até morrer tá então joga joga no carro se você tiver de carro e leva ele num veterinário mais próximo e faz de tudo para ajudar o dog tá então era o que eu faria nessa situação se fosse comigo dentro do shopping era o que eu faria eu não ia eu não acho que o único julgamento aí que eu posso fazer da pessoa é entendo ela né mas eu acho que na minha situação cara meu filho podia chorar o quanto fosse ele podia ficar abismado quanto fosse eu ia jogar esse cachorro dentro do carro e ele ia ter que ver aquilo ia ter que ver que eu atropelei um cachorro e eu acredito que isso ia até deixar ele mais forte para a vida né eu não ia tirar ele de um problema mas isso é um pensamento meu e segue a vida beleza bom se vocês tiverem alguma coisa para comentar sobre isso se vocês acharem que foi se vocês acharem que foi que foi legal que essa notícia trouxe algo de bom para vocês comenta aí escreve alguma coisa alguma coisa que você não sabia alguma coisa que pô faz sentido e tudo mais e aí a gente já já aqui escreveu aqui de novo verdade guia no cão segurança na mão então gente essa é a hashtag de segunda-feira guia no cão segurança segurança na mão tá a hashtag que a gente usa na segunda-feira guia no cão segurança na mão é a hashtag que vai ser usada todas as segundas-feiras por nós beleza mas se vocês tiverem alguma coisa a mais quiserem acrescentar e falar aqui comigo eu vou ficar super feliz que vocês participem tá total já que falou aqui que a segurança a segurança a notícia reforçou a questão maior ainda da segurança e da guia sempre isso para um cão adestrado não adestrado adulto filhote cara você saiu na rua com seu cachorro tem gente que sai com o cachorro no colo e aí leva o cachorro no colo e ah não tá no colo não tem problema nenhum primeiro já tá errado de estar no colo segundo pode ser que esteja passando por um processo de socialização enquanto é filhote e aí tá fazendo uma sensibilização aos barulhos e aí até aí tudo bem mas ponha a porra da guia por mais que o cachorro vai ficar no seu colo acontece alguma coisa te dá uma câimbra você senta sei lá alguma coisa do tipo cara ponha a porra da guia no seu cachorro tá então mesmo que seja um filhote e que esteja nesse processo aí de sensibilização e de socialização e sociabilização que você tá levando ele num ambiente novo etc e tal ponha a porra da guia não esquece e eu falo assim vou falar bruto mesmo bravo pra galera marcar isso beleza gente eu fico muito feliz por mais uma quinta-feira concluída chegamos a minha chegamos a nona edição do notícia do cão mais um mais um jeito aqui de eu passar um conteúdo diferenciado pra vocês pra todos que me assistem aqui eu tô muito obrigado a todos que estão aqui me assistindo eu acredito que cada vez mais a gente vai aumentando a nossa legião aqui de loucos por cães e de pessoas querendo entender um pouco mais sobre cachorro então se esse se o notícia do cão de hoje foi interessante pra você valeu de alguma coisa compartilha ele com nossas redes sociais dá aquela curtida comenta e é isso beleza então avisando a todos vocês a nossa grade de programação agora eu tenho uma grade de programas gente olha que louco quem diria daqui a pouco vamos ver se rola um programa na tv mas avisando a vocês a grade de programação valeu Lu valeu Jaque valeu a Ellen também entrou aqui quase que no final Impacto MCI Ellen estamos junto quem mais estava aqui Flávia Flávia muito obrigado também valeu gente bom avisando a vocês todos os dias às 9 horas da noite Facebook Instagram YouTube uma pílula com conteúdo diferenciado pra vocês um conteúdo novo todas as terças-feiras às 10 horas da manhã sai um novo podcast podcast passeio guiado todas as quartas-feiras a partir dessa quarta-feira já rolou só que saiu a noite mas a partir da próxima quarta-feira vai acontecer o papo de impacto que é um bate-papo entre eu e especificamente um aluno do Manual do Cão Ideal que já chegou ao impacto MCI a gente vai conversar sobre isso e além disso além de eu saber qual foi o que ele fez o que ele mais gostou o que ele aprendeu mais o que ele não sabia eu também vou ajudar ele como se eu estivesse dentro da casa desse aluno com alguma coisa que ainda restou não uma dúvida mas tipo assim Rafa me ajuda nisso aqui que eu tô com um pouquinho de dificuldade eu vou fazer de tudo pra ajudar esse aluno tá todas as quintas-feiras às 15 horas a gente tem aqui o Notícia do Cão que é uma notícia enviada por você aluno ou não apenas um seguidor você me envia uma notícia e a gente lê e discute sobre ela assim como aconteceu nessa daqui gente eu fico por aqui a gente se vê na próxima quinta-feira às 15 horas beleza e não percam todos os outros todos os outros programas que estão acontecendo aqui pra vocês beleza um grande beijo a todos vocês e até mais gente eu fico por aqui a gente se vê na próxima quinta-feira